Eu quero primeiro dizer que é preciso reconhecer que o isolamento salvou milhares de vidas no Brasil. O Brasil tem um índice de mortalidade muito menor do que os países que sofreram mais com essa crise por conta do isolamento. Ninguém nunca defendeu isolamento permanente. Agora, óbvio que a dosagem precisa do isolamento, ela é necessária porque se liberar demais e antes da hora, nós corremos o risco de ter um outro problema econômico, que é o medo das pessoas saírem de casa. Não vai precisar de decreto de governador para elas não saírem. Elas não vão sair com medo de morrer. Então, o isolamento foi um instrumento fundamental de preservação de milhares de vidas. E ele vai ser dosado no momento correto, quando há uma contenção do número de ocorrência e de mortes no país. E esse foi o discurso desde o início. Era errado não fazer isolamento. Como é errado ter isolamento permanente. Em relação a essa questão de composição partidária, eu repito o que disse antes. É legítimo que o presidente converse com partidos. É legítimo que ele abra espaços no governo. Agora, é óbvio que esses acordos têm que acontecer com os partidos, mas tem que acontecer também com aqueles que representam, por escolha da maioria dos parlamentares, esses poderes, que é o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre. Quando nós divergimos, é legítimo também que vote contra. Como é legítimo o presidente discordar. Acho que esse é um caminho que nós vamos construindo, pensando acima de tudo, na vida, nos brasileiros e no que é melhor para salvar a nossa população da doença e dar condições de nós reconstruirmos o país em breve. Então, vamos lá.